Mamá, 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 oi! Tá? Então pare! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Decorando com Luni. E hoje estamos com um tema lindo, um carrossel super diferente pela Luli Reis, da Teluê. Então fiquem ligadinhos pra conferir esse tema lindo. Se você não tem inscrição aqui no canal, ative a notificação. Fiquem ligados em mais novidades aqui no Decorando com Luni pra vocês. E hoje estamos com a Luli da Teluê. É da Teluê? A Teluê. A Teluê? Isso, Amanda, mandou bem. Porque liga a Teluê. É, liga a Teluê. E hoje a gente está com a Luli do Instagram a Teluê. Com essa decoração linda. Luli, seja bem-vinda ao nosso terceiro episódio. E conta pra gente um pouquinho dessa decoração incrível que você fez com essa pegada que a gente tinha combinado meio americana. Então, o desafio era fazer uma decoração americana. Eu acho que está chegando cada vez mais no Brasil, essa tendência está bem forte. É engraçado que é o contrário, né? A nossa tendência de decoração vai muito pra fora e a de fora vem pra cá. E eu, particularmente, eu estou amando a americana, canadense, que vai muito balão e poucos itens na mesa, mas itens com propriedade. Mais ricos em detalhes, né? Mais ricos em detalhes, né? Ricos, imponentes, peças que vão dizer mais sobre essa coisa luxuosa. Onde menos é mais, né? E você consegue todo esse luxo. A transparência, ela vem muito em alta, né? E lá fora é muito usado dourado, prata e rose gold. É uma tendência e muito balão. Os painéis também, né? Os painéis com esses formatos super diferentes, formatos geométricos em oval, em triângulo. Isso é muito forte e eu quis trazer pra cá, já que a proposta era fazer uma decoração luxuosa usando requinte de peças específicas, né? Um tema clássico, né? Exatamente. Nessa decoração, por exemplo, se for olhar, ela parece ser tão rica, mas se a gente for olhar, ela tem, acho que, poucas peças, mas peças riquíssimas. É verdade. Peças imponentes, né? Que a gente não precisa ficar enchendo de coisa pra mostrar que tá maravilhoso. Vai ser uma tendência? Menos peças e mais ricas em detalhes? Eu acho que, com certeza, e tá vindo cada vez mais forte aqui pro Brasil. Não que a decoração personalizada, as grandes decorações, vão sair. Tá. Eu acho que o Brasil tem essa tendência, tem essa coisa de gostar de muito detalhe, mesa cheia. Brasileiro, né? Eu sou daquela carnavalesco, digamos assim, né? E tudo na sua medida, de acordo com a proporção. Mas eu acredito que o minimalismo, né? Eu posso dizer que as decorações americanas, as canadenses, elas são muito minimalistas. Se você for ver cada peça, cada detalhe, é pra você fazer um vídeo, por exemplo. As peças, elas têm movimento, né? É verdade. Então, eu já fiz decoração, onde eu usei o carrossel. E tem outras peças também, que tem o movimento, que tem a música. E a criança chega, e isso encantar a criança, encantar a família. Logo no primeiro instante, você deixa as peças ligadas, rodando. Isso dá um encantamento, parece que a mesa ganha vida, né? A criança fica encantada, né? Fica, fica. A criança quer levar pra casa, já aconteceu. Já aconteceu, já aconteceu de a criança acabar comprando a peça, né? Pra ficar em casa, porque é um encantamento. Aqui, a gente tava vendo, tem 15 doces, né? Que eu falei. Então... Só 15 doces, mas você olha... Parece uma mesa, assim, uma decoração enorme. Exuberante enorme, né? Parabéns. Obrigada. Também. Ficou lindo mesmo. Lully, eu vejo que em muitas decorações suas, você usa a Luniport. E eu queria saber, desde quando você usa os nossos produtos? E qual o diferencial na sua decoração com as nossas peças? Eu uso há muito tempo. Se eu te falar qual que é a data exata, eu não vou saber dizer, mas começou quando tinha a gaivota lá na 25 e a gente ficava viajando nas peças, né? E tinha um armário lá, de vidro, que era todinho. Todos os carros seios. E aquilo era um sonho. E no início, a gente não tem muita verba, mas era uma coisa que quando a gente preza pela qualidade, vira meta. Sim. E a primeira peça que eu comprei lá foram vasos e porcelanas. Umas que tinha de fitinha, de lacinho, passa-fita. Foi, que tinha um trio. Foram as primeiras peças. E aí, de poucos em poucos, fui aumentando o acervo e hoje eu tenho muita coisa, mas muita coisa mesmo. E eu prezo muito pelos detalhes da Luniport, porque são peças diferentes. E não são só peças diferentes, são peças que elas têm um diferencial e que ela encanta. As peças, eu lembro que tinha uma vez que uma cliente chegou a contratar uma decoração de carrossel por conta dos carrosséis. Eu costumo dizer que o meu acervo definiu o meu público. E a Luniport tem parte disso, faz parte dessa mudança. Estão ligando, Luniport? Eu, Fabi, não posso falar. No meio da gravação. No meio da gravação. Eu, Fabi, não posso falar. Eu, Fabi, não posso falar. Lully, obrigada por ter vindo montar essa decoração maravilhosa. Estou encantada de coração. Eu que agradeço pelo convite, por ter feito parte de todos esses episódios que vocês estão fazendo. E é uma grande oportunidade de verdade de estar participando e poder mostrar como a gente pode usar as peças de forma tão linda e versátil. Então, eu que agradeço pelo carinho de estar aqui, de ser uma das escolhidas. Obrigada. E você, fique ligadinho aí. Muitas novidades no Decorando com o Luniport. Se você não tem inscrição ainda, ative a notificação. Vai aparecer aqui em cima? Não, né? Para de rir. Gustavo! Ele vai por isso. Já estou vendo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Decorando com o Luniport. E fiquem ligadinhos para os próximos capítulos. Um beijo e até o próximo. Boa noite. Mas é boa tarde.